Quando Deus te desenhou Ele tava imitando Quando Deus te desenhou Ele tava imitando Nasceu o Neymar Nasceu o Neymar Nasceu o Neymar Nasceu o Neymar Quando Deus te desenhou Ele tava imitando Quando Deus te desenhou Ele tava imitando Nasceu o Neymar Nasceu o Neymar Nasceu o Neymar Nasceu o Neymar O cara lá do céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Botou o pensamento de ser campeão E a sua ginga E a sua ginga moça é pra jogar na seleção E a sua ginga moça ども it solutions Seleção, com dribles bonitos, atraiu vários olhar Lá no Barcelona, atacante titular A camisa 10, mostra o teu valor Em matéria de divá, o moleque é professor Quando Deus te desenhou, ele tava imitando Quando Deus te desenhou, ele tava imitando Nasceu o Neymar, nasceu o Neymar, terror Nasceu o Neymar, nasceu o Neymar, terror Nasceu o Neymar, nasceu o Neymar, terror